Olá galera, chegando aí para a resolução de mais uma questão do nosso simulado online voltado para o concurso da Embasa. Muita atenção em você que acompanha pelas redes sociais. Eu criei esse simulado especialmente para lhe ajudar neste processo de preparação, tá? Muito importante que você siga o meu canal no YouTube. Eu estarei aqui postando diversas dicas para que juntos possamos chegar ao êxito da sua aprovação. Se você ainda não tem esse simulado, se cadastre em www.profilamvinicio.com barra simulado em Embasa YouTube, tá certo? Para que você receba esse e-book e possa acompanhar comigo toda a resolução. Lá consta o calendário de divulgação das questões, beleza? Vamos lá. Mais uma questão da Lei 9.433. Assinale a alternativa correta. Sobre a referida lei, considera como licitação destinada, atenção, a aquisição de diversos bens ou a contratação de serviços pela administração, quando estes puderem ser adjudicados, adjudicado quer dizer atribuído a licitantes distintos. Gente, muito cuidado aqui, porque essa questão é uma questão de definições, tá? A IBFC, ela vem fazendo isso e muito nas últimas provas, perguntando questões de definições. Então você precisa saber, especificamente, aí o artigo 6º da Lei 8.666, vem como o artigo 8º da Lei 9.433. Essa é uma definição da chamada licitação por item. Isso já foi observado em provas anteriores e acabou sendo cobrado no ano 2017 na prova da Agerba. Então, toda atenção, porque a tendência é que eles possam repetir as questões e automaticamente, para que nós possamos ter êxito aí na sua preparação. Então, a questão de número 18, a resposta correta é a letra A. Nunca esqueça, estarei sempre com você nesta preparação. Então, estamos juntos! Rumo, rumo, rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço!